Igor Rabelo, boa tarde. Deixamos o troféu escolhido pela massa na sua frente, porque você foi o escolhido pela torcida atleticana como melhor em campo. Queria que você falasse um pouquinho dessa partida e também do reconhecimento da massa pelo seu trabalho. Agradecer, primeiramente, à massa atleticana por ter me escolhido. É muita honra de poder receber de novo esse troféu, que pode ter... Às vezes as pessoas acham um significado pequeno, mas é muito importante. Acho que foi uma partida segura, tranquila, que eu e meus companheiros conseguimos desempenhar da melhor forma. É importante sempre estar vencendo, né? Às vezes a gente não vai conseguir desempenhar o melhor futebol, mas temos que levar o resultado e foi isso que nós conseguimos. E o primeiro momento era o nosso objetivo, terminar em primeiro ano colocado.